Então, esse é o nosso último vídeo aqui do nosso patinho. Se você gostar dos nossos vídeos, então inscreva-se no canal, venha desenhar com a gente. Já fizemos aqui o esboço, a cabeça, o corpo e agora falta o pé. Vamos fazê-lo neste vídeo aqui. A primeira coisa que você vai precisar é do lápis laranja. Aqui eu já comecei o patinho que nós já fizemos, eu fiz aqui passo a passo com vocês. Esse aqui é o meu primeiro desenho, aqui é o que eu estou fazendo com vocês. Nós vamos fazer todo o pezinho que já estava em esboço. Agora, observando, ó, cada detalhezinho, cada ruguinha, né, como ela vai se comportando. Vamos usando a laranja, vamos fazendo uma cobertura leve, tá? Como eu já fiz aqui, já adiantei, observando tudo, todas as ruguinhas. E vamos cobrir um pouquinho com o laranja, tá? Movimento circular, você vai cobrir aqui, fazer uma base de forma bem leve, nada de apertar muito o lápis. O segredo do lápis de cor, muitas vezes, com os meus alunos na sala de aula, eu vejo que muitos começam a apertar o lápis como se estivesse passando uma tinta grossa, não é isso. O lápis, ele é para desenhar. Então, você vai aos poucos, ó, onde tiver mais escuro, você pode ir e depois deixa o resto. Porque senão você vai perder a sua forma, ó, encontrei aqui. É isso que eu preciso observar, onde tem unhozinhos, onde estão aqui os dedinhos e onde são as unhas. Muito bem, depois disso, eu ainda vou pegar o lápis vermelho para definir ainda mais, ó. Isso aqui é o vermelho, tá? Um vermelho puro, que eu vou acertar aqui. O vermelho, ele serve para escurecer ainda mais. O laranja, como nós já falamos aqui algumas vezes, o quanto é importante entender um pouco de cor, é exatamente por isso. O laranja, você pode escurecer com o vermelho. Então, aqui nesses locais onde eu preciso de mostrar melhor as ruguinhas dele, aí eu ainda posso vir com o vermelho. Para mostrar essas partezinhas, como por exemplo, essa musculaturazinha aqui do pé, ó, tá? Eu vou realçá-las com o vermelho. Aqui no pé tem a perninha dele que levanta o pezinho por lá, ó, tá? O vermelho aqui vai me ajudar a ver esses detalhes com mais facilidade. Divisão dos dedos. Tá, aqui, aqui, ó. Depois eu ponho o vermelho claro aqui, ó, um nervo aqui, né, uma parte de músculo, sei lá. E aqui, ó, as divisões, as ruguinhas, as partes mais escuras. Divide um pezinho para cá, outro pezinho para lá. Uma parte mais rígida e virar aqui. Pronto. Então, olha, eu vi que já estamos praticamente formando isso daí. Eu vou pegar agora o amarelo, tá? E com o amarelo eu vou também passar aqui. Vai dar, o amarelo vai dar um brilho especial também a ela, as cores, ó. Sempre o amarelo é uma cor, a cor mais brilhante que tem. Eu já fiz a base laranja, agora eu vou com o amarelo. Feito isso, eu agora vou pegar o cinza. Vou pegar o cinza escuro para fazer esses lugarzinhos escurinhos aqui, ó. Aqui eu estou usando o meu desenho, para que vocês possam ver como é que eu fiz. Aqui tem uma sombra, inclusive, que é do próprio pato, sobre o pé. Ó, vou com o cinza. Já vou definir ainda mais as luzes sombra. A luz e sombra, ela serve também para dar a definição dos volumes. Aqui, ó. Então, ela vai tratar isso muito bem. Aqui, ó. Se eu pusesse só o cinza, o que que ia acontecer? Não dá certo, fica muito escuro. Então, eu ponho um, ponho o outro. Sempre é uma questão de muitas cores, muitas misturas, para você chegar a fazer o que você precisa, ó. Aqui a parte de pata vai ficar, com o movimento escuro, vai dando a definição aos pouquinhos. Não dá para a gente fazer rápido. Ai, já cansei, não vou fazer mais. Tá bom, é isso aí, não dá. Desenho e muita paciência. Escreveci aqui um pouquinho mais, porque esse pé, inclusive, está lá atrás, né? Ele fica mais escuro aqui. Pronto. Agora, eu vou pegar, no caso, a lapiseira. Por que que eu vou pegar a lapiseira? Porque é a lapiseira que vai me dar a oportunidade de fazer essa definição de uma forma melhor. Porque aqui, não adianta eu querer fazer com o lápis, porque ele vai ficar muito grosso. Então, com a lapiseira, eu vou poder fazer isso aqui, ó. Toda essa definiçãozinha, bem pequenininha. Bem detalhar ainda mais aqui. Ó, a unha, né? Só um minutinho aqui. Esse, aqui, a unha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui a unha. Eu tô olhando no desenho e tô olhando no computador. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho também a impressão. Tem impressão, você vê que a impressão não tava boa. E aqui, eu tenho o meu desenho. Mas melhor, eu tô olhando no computador também. Aqui na minha frente, pra que me facilite, porque como a minha impressão não tá lá, grandes coisas... Eu preciso de muito detalhe pra fazer o desenho mais realista. Então, eu vou olhando detalhezinhos, ó. Aqui, definir... E aproveito pra olhar no computador, porque pode ser que esse desenho aqui, que é o que eu estou fazendo com vocês, que eu já fiz antes, justamente pra ver... Ele pode melhorar cada vez mais o que a gente vai fazendo. Então, agora, ó, vou definir aqui. Veja como o lápis, no caso, que é a lapiseira, vai poder me dar essa definição melhor, ó. De cada detalhezinho do pé. A unhazinha dele. A patinha, a nadadeira. Aqui tem uma outra unha. Ó, que sai daqui. A nadadeira. Outra unha, um unhão, né? Aqui a outra unha. Essa parte é bem escura, porque a luz tá vindo daqui. Então, vai dar uma sombra maior aqui. Eu já posso aproveitar também aqui, ó, o lápis pra poder fazê-la melhor. definir melhor, ó, definir melhor essa sombra aqui, ó, essa dobra, que essa dobra virar pra cá. Vem aqui, ó, e puxa o lápis, o dedinho aqui. Tirar pra lá. E... Então, aqui, ó, aqui as demais dobrinhas, essa daqui vem aqui, e aqui uma dobrinha muito forte, ó. Vou definir bem esse dedinho onde sai um e o outro. E fui pra lá. Aqui, eu dou uma viradinha. Unha. Matadeira. E agora a gente volta para trabalhar um pouco mais. Se sentir você é uma necessidade, igual aqui, eu posso aqui, tem algum lugar que é muito, muito escuro e que você vai passar preto. Agora, eu já posso passar, ó, tem uma definição certa do que eu quero. Aqui, por exemplo, eu posso pôr um pouquinho de preto. Aqui, ó, se o lápis não chegou aonde eu queria, posso pôr um pouquinho. Aqui, ó. Onde tem muita sombra. E o cinza e nem o grafite vão ser capazes de chegar aonde eu gostaria. Então, tudo bem. Mas a gente tem que sempre deixar pra fazer por último. Aqui, essa unha é bem forte, né? Aí, eu vou pegar aqui a minha borrachinha pra desmachar pedacinhos que são indesejáveis, clarear onde eu preciso deixar mais claro, enfim. E se eu precisar de vir de novo com o laranja, como é o caso aqui, ó, vou pôr mais um pouquinho de laranja aqui, pra ficar mais avermelhadinho, porque é aqui, mais aqui, ó, né? Essa parte aqui. Então, a gente vai voltar. Quantas vezes mais você precisar, você volta e observe bem toda a anatomia, pra você não perder, tá? Ó. Mistura as cores. Aqui foi o caso. Passa por cima de novo, uma da outra. Passa por cima de novo, uma da outra. Tem que ir. Até que ele fique realmente completo o que você gostaria, tá? Com muita calma aí, na sua casa, assim, que você vai poder fazer um trabalho bem melhor do que o que eu estou fazendo aqui. Porque a gente fazer com filmando, explicando, desenhando, olha no computador, olha no desenho, e com prazo pra terminar, às vezes é mais difícil. E vocês, agora, já podem desenhar coisas muito boas. Então, quem já tá aí comigo há algum tempo, vou pôr um pouquinho de borracha aqui, porque tá ficando meio borrado, então vou puxar a borracha, tá? E vou voltar aqui com o cinza, neste caso eu vou pegar o cinza azulado pra fazer um pouquinho aqui, assim, ó. Inclusive, retocar as unhazinhas deles, ó. E aqui. Tô deixando o cinza azulado por último, justamente porque ele é uma cor que se você não toma cuidado, dá mais misturado com amarelo, acaba ficando tudo verdeado. Mas ele é uma cor fundamental aqui. Pra você ter, realmente, aqui, ó, uma parte que não fica muito definida, porque tá muito lá pra trás, então é um pouco desfocado. Então, cinza azulado em cima. Vai ficar melhor. Toda a parte, agora, você pode retocar tudo o que você acha que pode melhorar aqui agora, no seu patinho, vai fazendo, aqui, ó, volta de novo com o amarelo. Tá? E você pode colocar aqui um pouquinho de sombra, ó, eu pus aqui no pezinho, ó, sombra aqui, entre, eu tô fazendo essa sombra, pode fazê-la com, ou com lápis cinza, ou com o esfuminho, uma sombrazinha no pé, aqui no caso eu vou pôr isso, que é como se fosse a sombra do pato sobre ele pro, sobre o, no chão, né? A sombra do pato, mas que também você pode deixar o pato sem sombra. Problema nenhum. Tá? E vamos forçar um pouquinho mais aqui, ó, com o vermelho, eu tô achando que precisa, então eu vou com o vermelho pra forçar um pouquinho mais esses detalhezinhos aqui, que eles já se perderam de tanto que eu fui com uma com a outra cor. Então, ó, de novo, ó. As ruquinhas que eu quero. E assim, terminamos aqui o nosso patinho, tá? Quantas vezes você precisar, o que você precisar pra ele ficar, você vai, volta quantas vezes quiser. Tá? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso patinho, permaneçam aí no canal, deem bastante opinião, sugestão, vamos fazendo a medida do possível, eu vou fazendo os desenhos que todos vocês vão pedindo, tá bom? Então, tá aí o nosso patinho, e eu espero vocês aqui para o nosso próximo vídeo, tá? Até lá. Tchau.